Uma suspeita, que não tá como suspeita, porque a fonte que me passou isso disse que é muito certeiro, de que o próximo PGR vai ter um caráter punitivista e que vai pra cima de lideranças do centrão. O zoom, zoom, zoom é que o próximo PGR, na verdade, ele vai ficar pegando caras do centrão pra você gerar, na base, vamos dizer, da porrada, a maioria necessária pro Lula na Câmara dos Deputados. A gente já viu esse perfil acontecer e a gente já começou a falar com o SSTF indo pra cima do Lira, porque eu acho que isso vai ter consequências gigantescas. Terceira coisa, a gente tá sabendo que o Alexandre de Moraes, ele se compôs com o Lula nas nomeações no TSE. Houve duas nomeações ligadas a ele pro TSE. Então essa postura que ele adotou na última eleição, ele, vamos dizer, se transformaria na tônica das próximas, porque ele tá, os dois nomeados pelo Lula pro TSE, são nomes ligados a ele. Tamo falando aqui de um cara que aumentou muito o poder dele dentro do Tribunal Superior Eleitoral. No SSTF, ele não gostou da indicação do Zanin, e isso ele não escondeu de ninguém. O Alexandre de Moraes? É, não escondeu de ninguém. Isso já saiu, inclusive, na imprensa. É, ele queria indicar o Salomão, e ele não escondeu de ninguém, ele tá insatisfeito. E porque isso, aparentemente, muda, inclusive, o equilíbrio de poder ali entre eles, entre os ministros. Não se sabe se o Zanin vai jogar, com qual grupo, com que roupa ele vai pra esse Sama, qual grupo que o Zanin vai jogar ali. Mas, aparentemente, ele não é um moralista. O que eu acho, que eu tô prevendo, e aí eu vou querer saber de você, É, eu creio que esses ataques ao Lira, e caso esse tipo de coisa se repita, vai gerar um espírito de corpo, não só na Câmara dos Deputados, mas também no Senado. Esse espírito de corpo pode ser, vamos dizer, combatido por um afã investigativo ou punitivista da própria Suprema Corte sobre parlamentares tanto no STF quanto na Câmara dos Deputados, que, enfim, tiveram suas aventuras aí com orçamento secreto, participações exóticas em eleições e etc. Eu pergunto pra você, quem pode mais nessa briga? Se o Lula, de fato, nomear um Procurador-Geral da República, e primeiro assim, tem outro ponto, ele vai nomear o PGR, eu não sei quanto tempo ainda tem o mandado do Aras, mas o PGR vai ter que passar pelo Senado, né? Sim. E aí o Senado vai aceitar ter um PGR punitivista? Então, essa é a novidade. O que eu tô sabendo, assim, isso vem circulando na toda aquela... Advogados que trabalham nas Cortes Superiores, sabe aqueles advogados que operam STJ e tal? Consensual, eles já ouviram falar disso. A minha fonte é uma fonte bem quente. O cara deu certeza e falou assim que o próprio Rui Costa e o Flávio Dino acharam temerário do Lula ele adotar essa estratégia, mas o Lula falou assim, vai ser assim. E o pânico que o Lula tem, o medo que eles têm, na verdade, cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça, quer surgir um cunha e uma rebelião de baixo clero que possa pegar ele em algum momento. Então, ele acha que tem que ir pra cima e ir pra cima sem dó. E como o Lula não tá ouvindo ninguém, essa história meio que, sabe, junto aos pontos. Inclusive, essa fonte falou pra mim algo que você já tinha me falado, que internamente o Lula não tá ouvindo os ministros. Não tá ouvindo ninguém. Ele tá dando... É. Então, o... Inclusive, essa semana eu escutei de um membro influente do governo do Lula, realmente, assim, não é só o entorno do Lula que é muito menos habilidoso, porque vamos ser muito claro aqui, que a gente não pode se fingir de cego e negar as habilidades do adversário. Primeiro, o mandato do governo Lula tinha gente muito habilidosa politicamente. Você tinha o Gushiken, o Zé Dirceu. Pra além de ser gente, você pode discordar ao máximo, mas é intelectualmente preparada, gente habilidosa politicamente, né? A gente não pode subestimar o nosso adversário. O Lula não se tornou presidente à toa. Tinha gente que tinha ascendência sobre ele. O que isso significa? Tinha gente que o Lula, ele escutava. Era gente que chegava e falava, porra, Lula, demais, né? Você tá... Você tá passando limite, né? Ô, Lula, você tá sendo frouxo demais. Não tem mais essas figuras. O Palocci era gente que o Lula escutava e era gente experiente e com preparo intelectual. Hoje em dia, o que eu escuto não é só que... De deputados e senadores petistas, tá? Não é só que o Lula, ele não escuta ninguém, como não tem ninguém preparado no seu entorno. Como também, a expressão que foi utilizada, né? Desse membro do governo falando comigo, é de que ele perdeu o timing da bola. É aquele jogador que tá cansado. Sim. É aquele cara que já não tá com a mesma perspicaça que era dele, né? Então, pra além de não ouvir ninguém, ele próprio está muito pior do que ele estava no primeiro e no segundo mandato. E ele mesmo perdeu a habilidade. Sabe aquela história de que, ah, pô, se qualquer um que senta cinco minutos com o Lula sai adorando o Lula, ele perdeu esse tato, essa habilidade. É isso que gente do governo, tá? Não é gente da oposição nem do centrão que me falou, não. Gente do governo tá falando, ó, o Lula realmente perdeu a habilidade que ele tinha. Será que ele perdeu ou será que ele nunca teve? O Brasil que o Lula foi presidente... Assim, quando eu faço o MBR... Era um Brasil muito mais fácil de governar. Muito mais fácil. Vamos supor, naquela época, você ia chamar o Chaves na época, não era o Maduro, né? Você ia chamar o Chaves no Brasil. A Venezuela crescia coisa de 6, 7% no ano com aquela alta do petróleo. E com o país sem sentir ainda os efeitos da bomba que ele gerou. Então, ele trazia a Venezuela, só viu algumas críticas. A imprensa fazia uma crítica ampassando, não havia rede social, não havia polarização. O PSDB, no máximo, criticava uma ou outra coisa em termos de corrupção. E a economia tava crescendo. Ele meio que fazia o que ele queria. E mesmo fazendo o que queria, ele só conseguia governabilidade. Primeiro com o Mensalão, depois com o Petrolão. Se olhar com carinho, esse cara não fez nada de especial. A ideia do Lula grande articulador, lógico, assim, você dá Petrobras pros maiores partidos. Os caras roubam bilhões. Aí você vai lá, consegue montar uma operação pros caras menores também. E o problema que eles tinham que administrar era, sei lá, a insatisfação de alguns caras do baixo clero. É meio que, né, vamos combinar que não é exatamente o cara mais habilidoso do mundo. Porque eu acho que talvez o pessoal criou uma ideia de que o... Justamente que o Lula tinha uma super habilidade política que talvez ele nunca tenha tido. Bom, eu não vivi isso, mas o que eu escuto é que ele, de fato, ele tinha uma... Ele tinha um... Porque, por exemplo, o governo Temer. O governo Temer, ele é um cara que as pessoas, o que os deputados falam aqui, gostavam pessoalmente dele. Ah, mas ele é legal mesmo. Ele é legal, eu gostava dele. Não, ele... Que era um cara que, assim, as pessoas ajudavam de boa vontade. Assim, claro, tinha cargo, tinha ministério, etc e tal. Mas a galera, tipo assim, por pouco, pô, 5 milhões de reais em emenda pro seu estado. O cara tomava um desgaste de uma reforma trabalhista. Porque, bom, o Temer é firmeza. Lula 1 e Lula 2, eu acho que ele tinha um pouco disso. Menos que o Temer, mas eu acho que ele tinha um pouco disso. Por exemplo, o Lula, a primeira coisa que ele fez foi uma reforma da Previdência. Acho que tinha um pouco dessa boa vontade de, ah, o Lula é um cara que tem um bom relacionamento, né? O Lula é um cara que sempre atende, né? Atende telefone, recebe gente no Planalto, né? Vai nos nossos eventos, prestigia gente nos nossos estados. Tinha uma certa boa vontade em relação ao trato pessoal do Lula com os deputados. Eu acho que isso tinha no Lula 1 e Lula 2. Que não tem agora. Que não tem agora, porque primeiro que o Lula tá viajando o mundo inteiro. E tá ficando tudo com os ministros. E com ministros que, vamos lá, o comando da Câmara dos Deputados, e isso é muito reflexo, primeiro, da desorganização dos deputados do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, mas também da subrepresentatividade, né? Vamos lembrar que São Paulo deveria ter 150 deputados, tem 70. De acordo com sua população deveria ter 150 deputados. Esse desenho institucional do Congresso Nacional faz com que os mais poderosos sejam do Norte e do Nordeste. Quem toca a Câmara são líderes do Norte e do Nordeste e um presidente da Câmara de Alagoas. São justamente ministros do Norte e do Nordeste que estão com o controle da articulação política, salvo o Padilha. E isso tem histórico de desgaste desses deputados do Norte e do Nordeste com esses hoje ministros, mas que antes eram governadores, né? Então, Camilo, governador, Flávio Dino, governador, Rui Costa, governador. Então, tem um desgaste porque boa parte desses deputados federais que mandam hoje na Câmara dos Deputados foram deputados estaduais com esses governadores e tiveram atritos fortíssimos com esses governadores. E isso contribui pra esse clima de que, ó, tamo querendo a cabeça de ministros, tamo querendo a cabeça de ministros. Então, tem um problema, assim, o Lula tá terceirizando, terceirizou até hoje, né, a articulação política. Terceirizou pra gente que quem manda na Câmara e no Senado odeia. E isso gera um problema gigantesco. Somado a isso, o PT querer passar por um filtro de três ou quatro ministérios, um filtro ideológico, não é um filtro de... Porque eu escutei de um líder partidário muito poderoso essa semana. O filtro que o PT tá passando não é o filtro que os governos passam pra ver se aquele cara tem algum processo que pode dar problema pro governo. É um filtro ideológico que tá passando de dois ou três ministérios. E aí, os caras tão travando as nomeações com esse filtro ideológico. Ah, puta, esse cara tem uma foto com o Bolsonaro. Não vou nomear. Aí, o cara do Centrão fala, ô, meu amigo, o meu indicado tem foto com o Sarney. Uma coisa que eu escutei no primeiro ano de mandato de um cara do MDB. Kim, nós somos um partido de posição. A nossa posição é o governo. Não interessa quem tá no poder. A minha posição é o governo. Ou seja, o indicado do cara tem foto com todo mundo. É óbvio, o cara foi governo sempre. E aí, usar isso como desculpa pra barrar o cara, deixa o Centrão um puto da vida. Então, assim, terceiro, exorticulação pra gente odiada e gente que quer ter mais poder e não quer nomear os caras. Ele mesmo perdeu o tato. Então, assim, eu vejo uma situação muito complicada. Por quê? A economia, com esse arcabouço fiscal, vai pro buraco, gente. Eu tenho parênteses no mercado financeiro. Conversei com algumas pessoas no mercado financeiro. Falaram o seguinte, olha, a gente tá entendendo, né? Primeiro, o arcabouço fiscal, a gente não esperava nada. Veio alguma coisa. Isso é verdade. A Câmara dos Deputados, o relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, ele colocou uma série de ajustes que o governo precisa tomar se ele não cumpria a meta. Antes não havia ajuste nenhum previsto no texto. Inclusive, isentava o governo de qualquer responsabilidade. Isso, o relator foi muito correto. Ele colocou medidas de ajuste e ele colocou punição pro governo se ele não cumpria a meta. Agora, o mercado tá com uma percepção de que, olha, a gente aceitou que em 2024, né, o Congresso, junto com o Palácio do Planalto, aceitou aumentar gastos ali pras eleições municipais, pra privilegiar o PT. Nós aceitamos esse mini, né, alguns bilhões, dezenas de bilhões de rombo nas contas públicas em 2024, porque vai descumprir a meta ano que vem. Mas, em descumprindo a meta, você aciona os mecanismos de ajuste em 2025. Essa é a expectativa do mercado. Aí, eu olho pra cara desses caras aí do mercado financeiro e começo a dar risada. Porque eu falo o seguinte, vocês viram que no texto tá dizendo que o presidente da república pode mandar um projeto pra simplesmente não fazer ajuste nenhum em 2025? Vocês acham que em 2025 o Lula realmente tem gatilho lá de não contratar mais ninguém, não aumentar salário, não dar renúncia fiscal? Enfim, tem gatilhos que estão previstos na Constituição que foram colocados no arcabouço fiscal. Vocês realmente acham que em 2025 o Lula vai passar por um desgaste com a sua própria base de fazer ajuste, meu amigo? Ele vai mandar um projeto de lei complementar pra se isentar de tudo. Não vai ter ajuste nenhum, vocês estão sendo feitos de otário. Vocês estão botando uma grana agora que vocês vão se afundar em 2025, porque não vai ter ajuste nenhum. Então, é de uma ingenuidade também do mercado financeiro achar que as melhoras no arcabouço fiscal vão ser cumpridas ali em 2025. E por que eu tô dizendo isso? Porque isso significa que a economia vai afundar. E a economia afundar é povo na rua. Economia afundar é eleitor do PT puto. Pistolaço. Pistola. Indo porque a gente não derruba o presidente da república com eleitor que não votou no presidente da república. A gente derruba o presidente da república com gente que votou no presidente da república. Com deputado da base do governo. A gente não derruba o governo com oposição. A gente derruba o governo com oposição mais gente da base do governo. A gente não derruba só com quem votou contra o Lula. A gente derruba com gente que votou com o Lula. A gente derruba com gente que votou no Lula. E é isso que na minha avaliação está se desenhando. Crise econômica, crise econômica é sinônimo de gente na rua, diminuição de base parlamentar e falta de habilidade do governo de lidar com a Câmara dos Deputados, que gera a revolta e quando a Câmara se revolta contra o governo ninguém segura. Legenda por Sônia Ruberti